Alves, estou superintendente do sistema penitenciário prisional Tocantins e sou policial penal de carreira. O governador Mauro Carles determinou ao secretário Weber um plano de reestruturação do antigo sistema penitenciário. E nós recebemos essa missão, enquanto servidores de carreira, para reestruturar, reaparelhar e criar programas e situações onde a pessoa privada de liberdade pudesse desenvolver as suas atividades e ter uma execução da pena melhor. Surge o programa Novo Tempo, que trata de educação, trabalho e renda da pessoa privada de liberdade. E hoje é um sucesso em todo o Tocantins, no Brasil, o programa Novo Tempo. E nós estamos hoje aqui para agradecer as pessoas privadas de liberdade que participaram e têm participado de todos os trabalhos de reformas, de reestruturação, de pequenos reparos em todo o Tocantins.